Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como se faz essa tendinha para LOL Surprise. Não esqueçam de deixar seus likes porque são muito importantes e se você ainda não é inscrito, se inscreva para me acompanhar. Então para começar nós vamos fazer um molde. Você pode usar papelão ou papel. Nós cortamos dois triângulos e as medidas estão aqui no vídeo. Bom, com esses dois triângulos já cortados, vocês podem ver que eu fiz uma marcação aqui de 10 cm. Que daqui a pouquinho eu mostro para vocês o porquê. Agora nós cortamos mais dois triângulos com as medidas que estão aqui no vídeo. Agora nós vamos precisar de tecido. Eu escolhi este daqui e se você quiser você pode usar duas cores. Agora nós vamos abrir este tecido para começar a montar. Agora nós vamos utilizar o molde para recortar o tecido. No tecido nós vamos cortar um pouquinho mais do que no molde. Ficando assim. Agora no outro triângulo nós fazemos a mesma coisa. Deixamos um espacinho nas laterais. Agora nós vamos usar os dois triângulos menores e cortamos sem deixar espaço. Vocês se lembram daquele triângulo que eu falei para vocês medirem de 10 cm? Então agora nós vamos precisar e cortar nessa outra cor de tecido que eu escolhi da mesma medida. Aqui já está recortado. Agora vamos à montagem. Agora nós pegamos um dos triângulos maiores e colamos o triângulo pequeno aqui que vai ser a frente da nossa tenda. Para colar você pode usar cola quente ou cola para tecido. Só lembrando que cola quente precisa da ajuda de um adulto. Agora depois de colar você corta aqui no meio. Pegamos um triângulo menor e colamos com o triângulo maior. E fazemos isso dos dois lados. E colado vai ficar assim. Agora pegamos esse último triângulo e colamos aqui. Já colado aqui. Agora nós colamos a última parte aqui. E com todos os lados colados fica assim. Agora nós vamos precisar de quatro palitas de churrasco como esses. Agora nós pegamos um palito e colocamos aqui por dentro seguindo essa emenda. Aqui está o palito por dentro e eu vou colar seguindo essa emenda. Nas quatro emendas eu colei um palito. Agora nós recortamos um pedaço de papelão, EVA ou mesmo isopor como esse fininho. Com as medidas que estão aparecendo aqui no vídeo. E também um pedaço de tecido com a mesma medida. Colamos aqui para ser o nosso conchonete. E fica assim. E fica assim. Se você quiser você pode colar cada pontinha para ficar mais reforçado. Aqui eu pulei esses dois lacinhos para fazer a abertura da porta. E aqui eu coloquei esse cordãozinho com pompons. Mas vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem. Usem a sua criatividade. Agora eu vou colocar várias almofadas. Está tudo pronto para a festa do pijama da Sli Bonner. E aqui eu vou colocar um pedaço de pijama da Sli Bonner. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo.